E na dor de bem, um empresário que precisa relaxar Fica em semana ele pega as novinhas Que passam-se no churrascal e alto mal A luz errada de bomba na morte Que refiu dentro da poção do posto da sua rede social Cheia de curte e de patro, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o cabeça branca A chapão de boca é o cabeça branca Porque não rica nada no selve Judo rosa e com todo o ano cada vez Mas o dono da loja é o cabeça branca A chapão de boca é o cabeça branca Porque não rica nada no selve Judo rosa e com todo o ano cada vez A mulher errada de bomba na morte Que refiu dentro da poção do posto da sua rede social Que refiu dentro da sua rede social E quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da loja é o cabeça branca A chapão de boca é o cabeça branca Porque não rica nada no selve Judo rosa e com todo o ano cada vez Oh, paixão! Isso é prazão! Alô meu pé e nosso fenômeno! Tchau! Tchau!